E por que que eu padronizei todas do tamanho de 19? Pra eu conseguir usar a mesma embalagem pra todos os bolos que eu faço. Ou seja, eu vou lá, compro uma caixa de embalagem e tô lá usando uma embalagem de boa, entendeu? E aí, Fernanda, mas eu queria usar de 20, é de 20 centímetros, eu acho um tamanho bom. Beleza, você pode usar uma embalagem de 20 centímetros. Uma forma de 20 centímetros. Só que a embalagem que eu uso pra forma de 19 pode ficar pequena para o seu bolo de 20 centímetros. Principalmente se se tratar de um bolo com cobertura. E aí, o que que vai acontecer? Você vai colocar a cobertura, a cobertura vai escorrer e vai virar aquela lambrequeira feia. E isso não pode, porque a gente come com os olhos, depois a gente sente o sabor, certo? Na sua embalagem não pode estar nada sujo, tem que estar tudo bonitinho, tá? Então, se você for comprar uma embalagem um pouco maior, acima da G32M, que é a que eu uso, que é da Galvanotec, eu não tô fazendo propaganda, mas é porque aqui na minha região é mais comum chegar a essa embalagem, que eu também gosto, por exemplo, depois da G32 vai ser a G37. E a G37 é simplesmente o dobro do preço da sua G32. Então, quer dizer, eu vou ter que ter dois tamanhos de embalagem em casa. Uma eu pago X, a outra eu pago 2X. O bolo vai ficar mais caro pro cliente, eu vou usar mais massa. Então, por isso, eu uso tudo do mesmo tamanho de 19. E é uma coisa que você precisa considerar quando você for começar a fazer bolo.